Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu, sou eu Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu, sou eu Sucesso nosso DVD, aguarda a pancada aí, Riquelme O avião é um pouquinho acelerado, vai Vai que um pouquinho Vou te levar pra cama, vou te deixar toda nua Vou te morder, vou te lamber safada Você vai ficar tesuda Vou te abraçar, vou te beijar Vou te levar nas nuvens, é loucura de amor Eu sou força total, no sexo sou campeão Vamos fazer amor Vai, vai, vai Maravilha, maravilha, o quê, o quê? Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu, sou eu Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu, sou eu Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu, sou eu Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Quem é o amor Eu sou daqui, sou eu, sou eu, sou eu